Extingia suas bochechas e seu pescoço, mas ele resmungou, jogou uma das mãos para o alto e deu as costas para ela. Não faz diferença, concluiu ele, sem alterar a voz. Você não vai. Vou achar um jeito. Eu não vou deixar. Eu não vou desistir. Ember, por favor. Jack pegou as mãos dela e as apertou entre as suas. Você não sabe o que fariam com você lá. Aquele pessoal não confia em bruxas. Aliás, quando uma bruxa é descoberta, ela é transportada para a capital, e nunca mais se ouve falar dela. E eu acho que algumas, algumas foram destruídas. Quando você chegou aqui, um vento de bruxaria soprou. Isso significa que você já é de grande interesse para o outro mundo. Se eles souberem que você está aqui, vão levá-la embora e, eu nunca mais a verei. Nem eu sei exatamente o que acontece com essas bruxas especiais. Você precisa entender como isso é perigoso. Eu não contei a eles sobre você justamente por isso. Não contei para ninguém. Nem o meu superior sabe que você existe. Tomei muito cuidado para não deixá-lo chegar perto do vilarejo, muito menos de você. Mas por quê? Perguntou ela. Por que detestam tanto as bruxas? Eles não detestam as bruxas. É mais medo, na verdade. Pelo menos foi o que me disseram. Vai saber quanto disso é verdade. Com um suspiro, Jack se sentou na mureta de pedra e cruzou as pernas na altura das canelas. Por favor, Jack, insistiu em bear, e tocou o braço dele. Ele quase não conseguiu se segurar. Começou a falar. Há muito tempo, as bruxas mandavam no outro mundo. Então a bruxa superior se casou com um homem e lhe deu o poder de governar. Ele se auto-intitulou o senhor do outro mundo. Outras bruxas protestaram, questionando o direito dele de governar, mas depois pararam, apesar de estarem preocupadas por ele ter conseguido autonomia tão rápido. Agora, o reino todo opera por poder de bruxa. Poder de bruxa? É. Em vez de velas, os habitantes do outro mundo usam lâmpadas de bruxa, que se acendem com o toque de um botão. Há construções altas, algumas com cinco andares, com caixas movidas a vapor que carregam as pessoas até o topo. E existem máquinas que fazem de tudo, desde a colheita até o controle do clima, passando por produção de tecidos. A luz de bruxaria aquece as casas e o vapor do caldeirão serve de combustível para transportes aéreos, barcos e vagões de aço tão grandes que carregam uma dúzia de pessoas ou mais sobre trilhos que conectam cidades. Ember sentou-se bem devagar ao lado dele. A gente é capaz de fazer isso? Perguntou ela, estupefata. O poder de vocês, sim. Sua luz de bruxaria inata, em particular, é muito poderosa, sobretudo para alguém tão jovem e praticamente sem instrução. Ele fez uma pausa para organizar os pensamentos. Mas o fato de o outro mundo ter avançado tão além dos humanos desequilibrou os reinos. O reino mortal e o outro mundo repousam em uma camada fina e precária, separados apenas por encruzilhadas em locais fixos, como o meu. Elas oscilam um pouco para lá e para cá, naturalmente, mas as bruxas acreditavam que se uma dessas encruzilhadas alterasse muito o equilíbrio, os reinos iriam se fundir e cidades inteiras desapareceriam dos dois lados, evaporando no éter. Então, as bruxas não ficaram nada contentes e reclamaram, protestando em defesa da expulsão do senhor do outro mundo de sua posição superior. Até fizeram algo impensável. Chamaram aquele que nunca é invocado, o... O bicho-papão? É? É, ele, para pedir ajuda. Jack suspirou. Não deu certo. Assim, as bruxas não tiveram escolha senão ir embora. Abandonaram o outro mundo, levando seu poder consigo, esgueirando-se para o reino mortal e indo morar em lugares tranquilos. Um gato se enroscou nas pernas de Jack. Ele o cutucou com a bota até que se afastasse e prosseguiu, ainda mais determinado. Sem a luz de bruxaria para alimentar o outro mundo, a energia foi racionada. Só a bruxa superior, a esposa do senhor do outro mundo, permaneceu. Muitas das máquinas pararam de funcionar. O dia-a-dia das pessoas se tornou difícil. Alguns habitantes do outro mundo se esgueiraram pela divisa em busca de uma vida melhor. Que bom para eles, comentou Ember, assentindo. Calma. Muitas criaturas estavam indo embora, e o outro mundo não podia funcionar sem trabalhadores. Uma nova lei foi aprovada para criminalizar os fugitivos. Então agora nós, os lanternas, mandamos os habitantes do outro mundo de volta para casa quando os encontramos, e quando eles se recusam a voltar, são destruídos. Está dizendo que, você? As palavras de Ember foram sumindo. Ela engoliu em seco e seu coração disparou quando Jack a sentiu. É, eu. As bruxas são a exceção, completou ele, com relutância. Temos que denunciar qualquer bruxa, mas nunca destruí-las por conta própria. Entendi, disse Ember, baixinho. Mas, você não me denunciou? Não. Por que não? Esse é o seu trabalho, não é? É, sim. Mas você está só começando a explorar seu poder. Você era só uma criança quando o vento de bruxaria soprou, e, depois que a conheci, simplesmente não consegui colocar seu destino nas mãos deles. Eu trabalho para eles, mas não confio neles. Ah. Ember cruzou as mãos no colo, e Jack sentiu um forte desejo de entrelaçar os dedos nos dela. Agora você entende por que é perigoso para você ficar aqui, tão perto da encruzilhada? Disse ele. Por que até mesmo pensar na possibilidade de ir ao outro mundo é uma imprudência? É, eu entendi o seu ponto de vista, respondeu Ember. Que bom. Ele pulou do muro, cruzou as mãos nas costas, impertigou-se e esticou o pescoço com um estalo alto. Mesmo assim, eu quero ir. Jack se virou para ela de supetão. Você não escutou nada do que eu disse? Perguntou ele, incrédulo. Escutei, sim. É só que eu sinto, eu sinto uma atração. Não consigo explicar muito bem. Não exatamente. É como se estivesse sendo chamada. Ember abaixou a mão em um gesto automático quando sentiu o rabo roçando sua perna, e fez um carinho na cabeça do gato, que miava. Não sabia bem como eles sempre a encontravam, mas gatos tinham ido atrás dela durante a maior parte de sua vida. Você tem que entender que estou desperdiçando a minha vida aqui, Jack. Eu preciso explorar, ver o mundo. As pessoas do meu vilarejo são boas, mas só querem que eu arrume um marido e tenha filhos. Eu sei que não estou pronta para isso. Nem sei se é isso que eu quero para mim. Tem tanta coisa que eu quero ver e fazer, estou praticamente explodindo com esta tensão toda. Então, Jack retezou os músculos do maxilar. Então faça uma viagem. Migre para o sul com os pássaros. Vá visitar uma cidade grande com a sua tia. Visite até a cidade vizinha, mas conhecer o outro mundo não pode ser o seu objetivo. É perigoso demais. Talvez, talvez se você fosse comigo, os olhos dela imploravam para que ele pensasse no assunto. Por favor. Tenho certeza de que a vontade vai passar se eu puder ver o outro mundo uma vezinha só. Você vai me proteger. Sei que vai. Era estranho, mas ele se deu conta de que queria ir com ela. Não para o outro mundo necessariamente, mas para algum lugar, qualquer lugar. Teria orgulho de acompanhar uma moça como Ember. Depois de um piscar de olhos, ele respondeu. Não posso. Não tenho permissão de abandonar meu posto. Tudo bem. Ela ergueu o queixo em um gesto de teimosia. Vou com o Finney, então. Não, não vai com o Finney. Jack se incomodou com a ideia de ela levar seu amigo ruivo e bobalhão em vez dele. Você não pode passar para o outro lado, Ember. Não vou deixar, concluiu ele, e baixou a mão, em um gesto que significava a discussão acabava ali. Tem uma coisa que você precisa saber sobre mim, e falou Ember, saltitando para mais perto dele e cutucando seu peito. Ninguém, nem mesmo um lanterna bonito que carrega uma abóbora, me diz o que eu posso fazer. Ember ficou na ponta dos pés, mas mesmo assim só alcançava o nariz de Jack. Só que estava perto o suficiente para que ele sentisse o perfume de seu cabelo. Ember tinha cheiro de maçã assada com canela. Jack colocou as mãos nos ombros dela mais uma vez e se abaixou, ignorando o chiado de advertência do gato. Jack ouviu quando Ember prendeu a respiração. Quando? A boca dele estava a alguns centímetros da dela, demorou-se ali por um instante e então levou seus lábios ao ouvido dela. Você nunca vai passar por mim, e declarou ele. Enrijecendo o corpo, Ember deu um passo para trás com os olhos faiscando. Isso é o que veremos. 7. Joguei um feitiço em você. Jack teve que reconhecer, Ember era determinada. Nunca em sua longa vida ele precisará vigiar a encruzilhada com tanta atenção. Ela experimentou todos os truques possíveis para passar por ele. Algumas de suas ideias beiravam o ridículo, como quando ela tentou enganá-lo com uma faca fincada no chão de cabeça para baixo. Algo assim poderia funcionar com um simples espírito perdido, que ficaria fascinado com o próprio reflexo, mas Jack não era um simples espírito perdido. Então ela tentou pegá-lo desprevenido vestindo todas as roupas do avesso. Ele riu tanto que ela gritou com ele por uma boa meia hora antes de voltar para a casa furiosa. Muitos humanos tinham perdido a vida tentando enganar mortos-vivos ou lobisomens assim. De todo modo, aquelas criaturas dependiam do olfato para se guiar, não davam a mínima para o que os humanos vestiam. Ela tentou um punhado de feitiços e poções, mas o resultado foi apenas irritante. Em uma das vezes, cobriu a ponte de Jack com neblina durante uma semana inteira, mas ele era um lanterna, e viu a alma conhecida dela no momento em que colocou os pés no caminho dele. Conseguiu deter Ember com facilidade e a fez voltar para casa sob veementes protestos. Se não estivesse tão preocupado com a possibilidade de Ember ser descoberta, não teria se incomodado com suas tentativas de enganá-lo. Quando o inverno chegou e o ar frio parecia mais cortante do que os dentes de um vampiro recém-nascido, os esforços de Ember para passar por ele diminuíram. Ao perceber que estava sentindo a falta dela e, mais importante, ao desconfiar que ela estava aprontando algo, ele se transformou em névoa e flutuou até a casa da menina, batendo de leve na janela. Era uma noite fria e enluarada, ela abriu a cortina e ficou encarando Jack com um silêncio glacial antes de finalmente permitir que ele entrasse. Jack passou para dentro da casa dela em um manto de névoa gelada e permitiu que seu corpo recobrasse a forma de vagar. À luz de sua abóbora bruxuleante ao lado dele, viu que a escrivaninha estava coberta de frascos e poções e que um livro grosso jazia aberto na página da receita de um feitiço. Com um gesto da mão dele, a abóbora flutuou pelo quarto revelando todos os cantinhos escuros escondidos. Havia um pequeno caldeirão preto pendurado acima do fogo da lareira, seu vapor grosso enchia o quarto com um aroma enjoativo. Mechas úmidas de cabelo ondulado se colavam à testa e às bochechas de Ember, e, quando ela se virou para o outro lado, ele sentiu um forte impulso de tocar com os lábios a nuca quente e o arco da curva do ombro dela. Claro que ele não fez isso, e repreendeu a si mesmo por ter sequer pensando em uma coisa dessa sobre a garota de quem deveria estar cuidando. Ele se corrigiu, vigiando. Ele deu uma olhada no livro e perguntou. Onde você arrumou isso? Estava no meio das coisas da minha mãe. Pelo menos, foi o que a minha tia disse. Andei experimentando um pouco as receitas. Ember abaixou a mão e acariciou as costas do gato que se esfregava em suas pernas. Os olhos verdes do animal a encaravam e Ember poderia jurar que sentia um par de braços fantasmagóricos em volta de si. Seja lá o que ou quem tivesse sido sua mãe, Ember gostava da ideia de ter sido amada no passado. Jack franziu a testa, passou o dedo pela borda quente do caldeirão e torceu o nariz. Parece que sim, e o balbuciou ele. O que é isto aqui? Jack fez uma careta com o cheiro enquanto mexia a mistura. Se a sua intenção é me expulsar da cidade com este fedor, talvez você alcance mesmo o seu objetivo. Fique quieto, reclamou Ember. Flossie acabou de ir para a cama. Flossie? É o nome do seu gatinho novo? Não. Eu acabei de descobrir que o meu falecido tio-avô costumava chamar minha tia-avó de Flossie em vez de Florence, o nome real dela. Era um apelido, e eu gosto de como ela sorri quando eu falo assim. Flossie, e repetiu Jack. Ele ficou se perguntando se deveria chamar Ember de outra coisa que não o nome dela. Por mais que ele tentasse pensar em algo diferente, apenas o Brasa lhe vinha a mente. Você ainda não respondeu a minha pergunta, retomou ele, dessa vez mais baixo. O que está fazendo assim tão ocupada? Não é da sua conta. Jack se inclinou, chegando mais perto de Ember, o suficiente para que ela prendesse a respiração, o que ele esperava que fosse uma boa reação à sua proximidade. Então, pegou o cinto de couro na mesa atrás dela. Era comprido demais para ficar justo na cintura fina de Ember. Pode-se dizer, considerando o número de compartimentos do cinto, que se parecia mais com uma cartucheira, apesar de ele não saber que tipo de projétil caberia naqueles bolsinhos. Então, ele deu mais uma olhada no caldeirão e viu uma fileira de garrafinhas de vidro, cada uma do tamanho de seu polegar, todas fechadas com rolha. Algumas estavam cheias de líquidos de cores variadas, extratos e tinturas, outras continham somente uma substância gasosa, enquanto havia aquelas que pareciam vazias. Mas, com seus olhos de lanterna, ele viu um brilho ou um leve toque de cor em cada uma delas. Jack levou o cinto até a lareira, agelhou-se, pegou uma garrafinha e enfiou-a certinho em um dos compartimentos, ela se acomodou ali como se fosse uma bala. Pegou uma segunda garrafinha e deixou que a luz de sua abóbora recaísse sobre ela. Um feitiço sonífero? Perguntou ele. Ember, eu detesto ter que informar, mas um vampiro ou um lobisomem acabariam com você muito antes que conseguisse jogar esses líquidos neles. Eu admiro a sua criatividade, mas... Eu não preciso chegar perto, rebateu Ember. Jack pousou o frasquinho de vidro com cuidado. Como assim? Perguntou ele. Como ela não respondeu, mas se moveu de leve para esconder uma gaveta com a saia, ele a afastou para o lado e abriu a gaveta. Lá dentro, embaladas em um pano de veludo vermelho, havia duas pistolas de cano curto com a boca larga. Eram pesadas, com os canos e os gatilhos feitos de latão polido. Ele nunca tinha visto pistolas assim. Onde você arrumou isso? Quis saber ele. Finney fez para mim. Finney, e repetiu Jack. É. E por acaso Finney sabe o que você é? O que pretende fazer? Ele sabe que eu sou uma bruxa, respondeu com orgulho. Fora isso, não sabe mais nada. Certo. Então, o que vai acontecer quando você carregar esta arma com uma das suas garrafinhas de vidro e o feitiço explodir em cima de você em vez de no seu inimigo? As garrafinhas não são enfiadas no cano. Elas vão aqui e aqui, explicou ela. Pegando as armas, colocou não uma, mas duas garrafinhas dentro de cada boca larga e encurtada. O vidro ficava para fora na parte de baixo, perto do gatilho. E, enfim, continuou. Você pode escolher o feitiço que quer usar virando esta alavanca para a direita ou para a esquerda. Em uma luta corpo a corpo, o vidro ainda assim pode quebrar, argumentou Jack. Aconteceu uma vez e admitiu em ber. Por sorte, só estávamos usando bombas de fedor. Elas, supostamente, espantam os vampiros. Finney teve que tomar cinco banhos para se livrar do cheiro. Pelo menos essa notícia fez Jack se sentir melhor. Depois disso, eu coloquei um encanto no vidro. Não vai quebrar. Nem se você bater com uma pedra na garrafinha. Ember abriu outra gaveta e pegou um cinto de couro. Este tinha dois coldres e ela o vestiu. Coube certinho ao redor de seu quadril curvilíneo. Quando ela enfiou uma das pistolas no coldre, Jack reparou no detalhe em couro feito à mão na lateral. Era um cavalo empinando. A cabeça do cavaleiro era uma abóbora sorridente. Ele ergueu uma sobrancelha. Ember, disse Jack, segurando a mão dela, que tentava arrancar a outra pistola dele. Acho que você não pensou muito bem sobre isso. No outro mundo, até os cidadãos que não querem acabar com você delatariam sua presença. Se chegar lá atirando, não vai durar cinco minutos. Acho que vou durar mais do que isso. Em primeiro lugar, não tenho a intenção de sair atirando nem anunciando ao mundo que sou uma bruxa. É mesmo? Retrucou Jack, cruzando os braços. É. De verdade. Eu sei que tem um jeito de esconder a minha presença. Ao longo dos anos, você de algum jeito conseguiu me proteger das partes interessadas. Eu vi todos os seus círculos de sal e tenho certeza de que você tem alguns truques na manga que ainda não compartilhou. Mas, como não vai me ajudar, eu vi como você se cobre com a sua capa, e Finney acha que faltam poucas semanas para ele conseguir criar algo parecido que vai funcionar para mim. Jack engoliu em seco. Seu pomo de Adão, que subia e descia, era o único indício de que estava preocupado que as coisas estivessem saindo do controle. Ember prosseguiu. No que diz respeito às minhas pistolas, o que você não sabe é que a minha munição vai durar muito mais tempo do que você pensa. Sabe, continuou ela, apontando para as garrafinhas, cada vez que eu atiro sai apenas a quantidade de poção necessária para derrubar uma vítima. Cada garrafinha contém o suficiente para seis a oito tiros, dependendo do feitiço. Tenho a minha cartucheira com mais garrafinhas, além de uma capa com bolsos para carregar munição extra. Se por acaso eu ficar sem, posso fazer mais com meus pacotes de ingredientes secos. Também posso colher mais ingredientes, se eles existirem no outro mundo. Com o floreio, ela soltou um nó e desenrolou um pacotinho bem feito, cheio de bolsos. Estavam estufados com garrafinhas vazias, um pilão pequeno, bisturis de vários tamanhos, pacotes de ervas sequas, saquinhos molengas e fragrantes, colheres dosadoras, um cinzel, um martelinho, pipetas, pinças, facas, tesouras, tenazes, pincéis e pós. Tudo estava meticulosamente organizado. Você andou ocupada. Jack ergueu uma pistola para examiná-la. Então, como faz para atirar? Perguntou. Seu interesse encobria o instinto de passar um sermão nela a respeito dos perigos do outro mundo. Além do mais, ele sempre teria tempo para isso. O lanterna virou a pistola um pouco, olhou dentro do cano e abriu o compartimento de munição. Ele não via qualquer câmara de bala, pólvora, pederneira ou soquete. Só uma placa brilhante no lugar onde o gatilho encostaria. Essa é a beleza desta pistola. Só uma bruxa pode usar esta arma. Eu disparo usando o poder de bruxa ou a luz de bruxaria, ou seja lá como você chama. Jack ficou paralisado. Como assim? Sabe como é, poder de bruxa? Foi você que me contou que é isso que move tudo no outro mundo. Eu só descobri como funciona. Em vez de pederneiro ou fogo, encosto o polegar na placa, e quando puxo o gatilho para acionar o tiro, bum. Ember viu a expressão boquiaberta de Jack e suspirou. É muito fácil mesmo. Venha. Eu mostro. Ember pegou a capa e algumas garrafinhas de poção, ergueu a saia e passou a perna por cima do parapeito da janela. A lua estava escondida atrás das nuvens quando ela foi se esgueirando por uma trilha em meio às árvores cerradas. Jack foi atrás, imaginando o que poderia ter feito ou dito de diferente para colocá-la em um caminho mais seguro. Ela o levou até o antigo cemitério. Não o que ele tinha criado para manter as pessoas longe, mas o outro, o verdadeiro, perto das plantações de milho. Ember se ajoelhou atrás de uma lápide, apoiou o braço por cima da pedra e então posicionou a arma. Com cuidado, mirou com o cano, usando um velho espantalho como alvo, e passou a alavanca para a direita. Jack olhou para baixo e viu que a garrafinha continha um gás verde nebuloso. O que tem aí dentro? Perguntou Jack. A voz dele rangia de nervosismo, como se fosse uma cadeira de balanço velha que tivesse sido deixada na chuva. Um tipo de nuvem ácida, foi a resposta dela. Ácido? Sibilou Jack. Acho que a gente devia escolher algo menos tóxico. Tarde demais, e disse Ember, com um sorriso. Ela estava tocando a tira de metal com o polegar, que ficou vermelha de tão quente. Então o gatilho disparou com um clique e se ouviu um pompe, como uma rolha que tivesse sido tirada de uma garrafa de vinho. Um jato verde sobrevoou o campo e, quando acertou o espantalho, explodiu em uma nuvem. Não se passou nenhum momento e se ouviu um chiado enquanto a cabeça de abóbora derretia em uma pilha de meleca e caía no chão, ao lado de uma pilha de roupa descartada, parafumegante e uma estrutura de madeira escurecida. Jack engoliu em seco e ajeitou o colarinho, que de repente parecia muito apertado em volta do pescoço. Deu uma olhada para a própria abóbora sorridente, todo atrapalhado com as palavras. Isso, isso é... Incrível? Fantástico? Completou Ember, toda orgulhosa. Terrível! Exclamou Jack. Um, não. Acho que a palavra que você está buscando é genial. Jack ia dizer a Ember como este exercício de criar armas de bruxaria era, no mínimo, imprudente, mas deixou a cabeça pender para o lado. Um cheiro conhecido tinha aguçado seu olfato. Vampiros, o balbuciou ele, mal abrindo a boca. É mesmo? Ember retezou o corpo e olhou ao redor, destemida. Abaixisse. Berrou Jack, e pegou a mão dela, puxando-a até que estivesse encolhida ao lado dele. Você quer morrer? Talvez eu precise conhecer mais um habitante do outro mundo para ouvir uma segunda opinião, e argumentou ela. Além do mais, não era para ele ter mais medo de você do que você tem dele? Atrair um vampiro é tolice, respondeu Jack, ignorando a pergunta de Ember. Ela não estava errada, e aquilo o incomodava. Fique aqui. Vou resolver isso e aí a gente pode terminar esta conversa, afirmou Lanterna. Jack, você não entende. Está doendo. Ela piscou e seus olhos ficaram marejados enquanto ela esfregava a barriga. Eu preciso. Eu. Jack segurou o rosto de Ember e tocou as curvas delicadas das bochechas da garota com os polegares, percorrendo-as com delicadeza. Por favor, Ember. Você me espera aqui? O coração de Ember bateu mais rápido e ela sentiu em um gesto rígido, ainda sentindo o toque dele nas bochechas, mesmo depois de ele se afastar, algo que fez a atração incessante que ela sentia em relação à ponte diminuir a um nível tolerável. A silhueta enevoada de Jack e de sua abóbora desapareceram no meio das árvores. Encostada na lápide, ela fez um buraco no chão com o pé, frustrada por ter permitido que ele a distraísse com tanta facilidade. Ouviu um barulho e se virou para trás. Da maneira mais silenciosa que pôde, ergueu a cabeça o bastante apenas para poder espiar por cima da pedra e então engoliu em seco. Um homem descansava ali perto. Estava sentado em um banco de pedra com o braço estendido de forma desleixada por cima da lápide mais próxima e uma das pernas pendurada por cima da lateral do banco. Enquanto ele a balançava em um gesto preguiçoso, observava-a com olhos brilhantes. Ela não tinha escutado quando ele se aproximou e, ao olhar para baixo, não viu nenhuma pegada além das suas e de Jack. Os lábios do homem se contorceram em um sorrisinho leve que foi aumentando até se transformar quase em um sorriso malicioso. Aquilo deixou Ember muito incomodada. Oi para você, lhe disse o homem. Oi, lhe respondeu Ember, apoiando-se na lápide para ficar de pé. Ela ergueu a pistola e preparou o gatilho. Para sua consternação, o homem pareceu completamente despreocupado com o fato de ter uma arma apontada para ele. Ah! Que decepção, me disse ele. Eu estava esperando que você fosse uma boa anfitriã e me oferecesse algo para beber. 8. Algo ruim está por vir. Deveréu Christopher Blackburn examinou o fiapo de menina que o encarava por cima do cano de uma pequena pistola enquanto batia de leve com a bengala preta polida na bota preta mais polida ainda. Se ele ainda não tivesse sido seduzido pelo perfume forte de flores de maçã e canela, certamente se sentiria atraído pelo bril dela. O tamanho da pistola combinava com o da pequena bruxa, e ele achou que a arma era quase tão bonita quanto ela. Sua vontade era colocar aquele fiapo de menina no colo e enfiar os dentes em seu pescocinho adorável. Enquanto refletia sobre as possibilidades, a garota puxou o gatilho. O mundo de Deveréu explodiu em dor. A pele dele chiou quando o feitiço o atingiu. Ele não esperava que a pistola, tão delicada, contivesse algo mais do que chumbinho ou balas, coisas que não afetavam um vampiro de maneira alguma. Em vez disso, ela encher a arma com uma poção que, apesar de improvisada e amadora, foi bastante eficiente para uma bruxa que acabará de alcançar a maturidade. Ele não era nenhum vampiro inexperiente, de modo geral, era poderoso o bastante para conseguir se recuperar do ataque da garota petulante em um ou dois dias. Mas não tinha tempo para isso. Tinha, porém, um amuleto de proteção da própria bruxa superior. Fechando os olhos, ele invocou o poder de cura acelerada do amuleto e sentiu seu sangue mágico se deslocar dos ossos para os pontos prejudicados do corpo. Os tecidos danificados se refizeram com rapidez, criando uma pele nova e fresca. Quando a cura terminou, o sangue retornou a seus ossos ocos. O sangue preenchia sua estrutura dos pés às costelas, mas deixava o resto de seu esqueleto, e, o mais importante, seu crânio, tão vazio e destituído quanto o túmulo de um vampiro recém-transformado. O estoque baixo acionava seu impulso de caça e suas presas pulsavam de anseio. Infelizmente, a camisa branca e a calça preta, ainda fomegantes, agora eram farrapos pendendo em seu corpo. A gravata e o paletó estavam destruídos e seu par mais confortável de botas de couro se encontrava esburacado. Uma das mangas da camisa tinha sido arrancada, mas o punho permanecia perfeitamente intacto. Até a abotoadura de diamante continuava lá. Dev procurou e encontrou o chapéu preto de pele de castor que estava intocado atrás do banco de pedra. — Graças ao Criador! exclamou ele, abaixando a mão e segurando o objeto com os dedos longos. Enfiou atrás da orelha a mecha que tinha se soltado da trança, levantou-se e soprou a poeira da aba, examinando o topo e a faixa de asa de morcego para ver se não haviam sido danificados. Por fim, passou os dedos nas penas de Corvo da Sorte no amuleto da bruxa superior que ele mesmo tinha costurado na faixa. Pareciam intactos. Virou-se para a bruxa e passou a língua nos dentes agora afiados. Ela soltou um gritinho ao ver sua rápida recuperação e se preparou para atirar mais uma vez. — Acho que não, me disse o vampiro, e olhou bem fundo nos olhos dela. Ele sabia que seus olhos azuis agora estavam tão brilhantes quanto estrelas, um efeito colateral de usar seu poder vampírico para hipnotizar. Dev viu a luz azul fraca nas bochechas dela enquanto exercia sua magia. A pistola tremeu na mão dela e ela piscou, como se estivesse confusa. — Baixe a arma! ordenou Deverell, com a voz firme e imponente. Ela obedeceu. — Muito bem. Agora, você vai me acompanhar. Ele se virou, colocou o chapéu e recolheu a bengala, trincando os dentes para controlar a fome. A vontade era bem grande antes, mas, agora que os estoques dele tinham esvaziado, estava desesperado para se alimentar dela. Fora um tolo de adiar a refeição. Sangue de bruxa era considerado o sangue mais potente, mais delicioso, mais procurado e também, infelizmente, o mais raro. Por causa disso, quase todos os vampiros tinham abandonado o outro mundo quando as bruxas foram embora, milênios antes. Os vampiros tiveram a esperança de que, ao se aliarem às bruxas, seriam acolhidos e alimentados por elas. Só alguns poucos relacionamentos se tornaram realidade. Muito tempo antes, tanto tempo que quase ninguém mais lembrava, ele tinha sido um dos primeiros a abandonar o outro mundo, esgueirando-se para fora com uma jovem bruxa que havia enfeitiçado. Ela dividiu o próprio sangue com ele sem restrições até sua morte prematura. Dev não a amara, não como ela o amara, mas ficou sentido com sua morte. Sobretudo porque ficaria sozinho. Ainda assim, ele tinha absorvido muito o poder da bruxa, o suficiente para se sustentar por um bom tempo, um milênio, na verdade. Dev suspirou ao alisar para trás o cabelo castanho acinzentado e posicionar o chapéu na cabeça. Pensou na companheira bruxa que tinha passado tanto tempo com ele. Sentia uma falta imensa do tempo que tiveram juntos. Ele não teve escolha além de retornar para o outro mundo. Seria possível voltar a cair nas boas graças dos poderosos que governavam a cidade. Dev, em particular, fizera exatamente isso, tornando-se indispensável à bruxa superior. Ele conseguiu ser bem-sucedido em quase tudo o que ela precisou que fosse executado. Com um misto de malandragem e zombaria na voz, Deveral atraía os outros a si. Os homens confiavam nele. As mulheres o desejavam. Com fascínio, ele examinava aqueles poucos que resistiam. E ou seduzia até que caíssem em seus braços ou roubava seus segredos feito um larápio e os chantageava até se sentir satisfeito, então seguia adiante. Pensando que gostaria muito de passar um tempinho seduzindo aquela pequena bruxa, virou-se para ela mais uma vez, mas encontrou-a em plena fuga. Xingando, correu atrás dela, calçado com botas, mal tocando a superfície do solo. Antes mesmo de ela chegar ao bosque, ele já estava à sua frente, bloqueando seu caminho. O fato de ela não fazer barulho o deixou surpreso. Ele deveria ter escutado, ou pelo menos deveria ter sentido que seu poder hipnótico falhara. — Como você se libertou? Perguntou ele, sem rodeios. — Isso não é da sua conta, seu bruto diabólico. Dever sorriu. Até que esse título soou bem. Uma rajada de vento soprou atrás dele, fazendo os farrapos de sua camisa esvoaçarem. Acredito que tenho mais motivos para estar irritado do que você. Olhe só o que fez com as minhas botas preferidas. Ele virou o pé de um lado para outro e ergueu uma sobrancelha em sinal de satisfação quando Ember desviou os olhos do rosto para a bota dele. Apenas uma garota solidária olharia. Ele poderia usar isso a seu favor. — A jovem bruxa apertou os lábios, mas não baixou a arma. — O que você está fazendo aqui? Perguntou ela. — Quer destruir a minha cidade? — Destruir a sua, deve. Deu uma risada. — De jeito nenhum. — Fui enviado para buscar você. — Me buscar. — Quem o mandou? — Ah, essa é a questão, não é? Ele deu uma piscadela conspiratória. — Talvez possamos começar outra vez. O vampiro levou a mão ao peito e alisou a camisa por cima dos músculos. — Deveré o Christopher Blackburn, a seu dispor. Ele fez uma mesura, sem deixar de fitar os olhos dela. Indiferente à arma apontada para ele, ergueu-se e disse, — E posso perguntar qual é o seu nome? — Meu nome é Ember. — Ember. — Um nome adorável para uma bruxa ainda mais adorável. — Talvez você devesse parar de tentar me seduzir e me contar logo qual é o seu objetivo. Em resumo, preciso encontrar você e levá-la até o outro mundo. O queixo de Ember caiu. Deveré ficou animado de ouvir o coração dela disparar e ver a pulsação acelerar em seu pescoço delicado. Ele tiraria proveito de se dar ao trabalho de seduzi-la. Se ela era poderosa o suficiente para se livrar do efeito hipnótico dele com tanta rapidez, então a jovem Ember definitivamente era uma garota que ele queria conhecer. — Posso supor que já tenha ouvido falar sobre o lugar? — Perguntou Dev. Ember ergueu o queixo e endireitou a coluna. Provavelmente se esforçou para parecer intimidadora, mas sua estatura era quase tão intimidadora quanto a de um gatinho. — Ouvi, sim, e respondeu ela. — E está interessada em conhecer? — Estou, sim, e respondeu ela com sinceridade, na medida em que a atração à ponte de Jack se intensificava mais uma vez. — Só não sei muito bem se você é um bom acompanhante. Deveréu enfiou a bengala na terra e a girou de um lado para o outro, como quem não quer nada, enfim deixando de olhar para a menina. — Reconheço que não estou vestido com tanto refinamento quanto de costume, mas devo lembrá-la que a atual situação de minhas vestes é inteiramente culpa sua. — Será que posso perguntar quem você acha que deve ser seu acompanhante? — Jackie respondeu ela no mesmo instante. — Jackie repetiu Dev, franzindo a testa. — Está falando do Jackie que é um lanterna? — Ela hesitou. — Sim, e respondeu finalmente. Dev deu uma risadinha e cobriu a boca com a mão, como se estivesse envergonhado, mas logo pediu desculpas. — O que tem de tão engraçado nisso? — Perguntou Ember. — É que é divertido saber que você se sentiria mais segura com o Jack impiedoso do que com um dos vampiros mais poderosos do outro mundo. — Por que você o chama assim? — Ela baixou um pouco a pistola e Deverell lhe lançou um sorriso caloroso. Foi desconcertante perceber que a bruxinha já tinha um relacionamento com um lanterna. O fato de Jack não tê-la denunciado significava que a garota era importante para ele por algum motivo. Dev sabia que não havia como lanterna, que cercar o vilarejo todo com sal, ter falhado em suas obrigações a tal ponto de nunca ter notado uma bruxa crescendo praticamente embaixo do seu nariz. Para a sorte de Dev, chovera na noite anterior, então passar pelo sal, apesar de doloroso, não foi mortífero. Ele tinha conseguido distrair o lanterna com um rolo de vapor que soltava uma grande variedade de odores, sons e sinais ao mesmo tempo que deixava um número desconcertante de rastros em várias direções. O fato de Jack ainda não ter se dado conta de que estava correndo atrás de nada surpreendeu Dev, ainda mais porque o vampiro sabia que o rapaz fora treinado pelo próprio Rune. Naquele momento, o lanterna provavelmente estava confuso, imaginando como um gnomo, um casaco de couro, um gatuno, um vampiro e uma colônia de morcegos reforçados de metal vindos do outro mundo tinham ido parar na floresta dele. Ainda assim, logo estaria de volta. Dev precisava fazer com que a bruxa atravessasse a barreira o mais rápido possível. Ele não podia correr qualquer risco e sem dúvida não queria encarar o lanterna. Provavelmente venceria, mas isso teria um preço. Dev estalou a língua. Eu contaria a história dele para você, querida, mas acredito que Jack impiedoso pode voltar a qualquer momento e acabar rapidinho com o nosso encontro encantador. Ele se inclinou para a frente e disse, sabe o que ele vai fazer comigo se me encontrar? Ember engoliu em seco e baixou a pistola ainda mais. O que, o que ele vai fazer? Perguntou ela. Vai lançar a luz dele para cima de mim. Isso dói um bocado. O poder do lanterna vai me debilitar por um bom tempo. E vai me banir para o outro mundo, sabe? Eu só conseguiria voltar para buscar você depois de muito tempo, se é que algum dia voltaria. Imagino que ele ficaria ainda mais cauteloso depois disso. O vampiro coçou o queixo. Aquele lá é muito poderoso. Não tem muita coisa que passe por ele. É verdade, concordou Ember. Quando enxergou o olhar de desejo no rosto dela, deve perceber o que tinha vencido. Mas primeiro preciso ir até minha casa pegar minhas coisas, e concluiu ela, enfim. É claro. Posso ajudar? Ember mordeu o lábio. Examinou o vampiro de cima a baixo e então fez que não com a cabeça. Prefiro encontrar com você na encruzilhada, se não se importar. Não me importo nem um pouco, respondeu o vampiro sedutor. Esperar uma mulher bonita faz a ansiedade aumentar, de modo que o homem pode apreciar sua chegada ainda mais. Até logo. Enquanto dela esperava na encruzilhada, tirou do bolso da capa uma corujinha com um mecanismo de rodas dentadas e engrenagens e uma carta, e leu a mensagem da bruxa superior mais uma vez. Estou confiando a você uma tarefa muito perigosa, que necessita ser executada com o máximo de descrição e segredo. Há uma jovem bruxa que eu detectei e que precisa ser acompanhada ao outro mundo. Use de qualquer meio para trazê-la aqui, mas não a machuque. Inclui um amuleto para sua proteção, além de metade do seu pagamento. Já foi depositado pelo seu método de preferência. O pagamento final será feito após a tarefa estar concluída. Depois de tirar de dentro da capa um pedaço novo de pergaminho e uma pena, ele mesmo começou a escrever uma mensagem. Localizei a bruxa e vou levá-la comigo imediatamente. Partindo do princípio de que tudo correrá bem, devemos chegar em uma semana. O lanterna está envolvido na história, por isso serão necessárias medidas para evitar que ele perceba. Esta pode ser minha última mensagem até eu chegar. Quando terminou, Dev prendeu o pergaminho ao bico da coruja. Satisfeito, deu corda nela e então ligou a luz de bruxaria para alimentar o aparelho. A coruja se ergueu no ar, batendo as asas, disparou pela ponte e desapareceu na névoa. 9. Funcionando igual a um reloginho. Ela ficou paralisada no meio da floresta durante um momento, se perguntando se estava fazendo a coisa certa. Então, sentindo uma pontada dolorosa na barriga que a puxava para o outro mundo, resolveu não pensar demais e correu para a janela do quarto, a respiração formando vapor à sua frente. Quando voltou para o quarto, vestiu as roupas de viagem mais quentes e mais práticas que tinha. Colocou a calça de couro e jogou mais dois vestidos na mala. Encheu o restante do espaço com garrafinhas, livros, um caldeirão pequeno e seu pacote de suprimentos. Acrescentou duas garrafas de água e um pacote de frutas sequas, carne seca e biscoitos. O fogo na barriga ardeu ainda mais, sobretudo quando os gatos de Flossy se enroscaram em suas pernas, miando de maneira comovente. Ember colocou as duas pistolas nos coldres e então vestiu a capa forrada de bolsos. Pronta, ela se esgueirou para fora de casa pela segunda vez naquela noite. Escreveu um bilhete para Finney e o escondeu bem no fundo da árvore do Vale Sonolento onde tinham treinado com as pistolas de cano curto, pedindo a ele que tomasse conta da tia dela e agradecendo por ter ajudado com os feitiços. Pediu que não se preocupasse com ela, apesar de saber que era em vão. Enquanto Ember subia a colina a caminho da ponte de Jack, ficou se perguntando se não deveria deixar um bilhete para ele também, mas sabia que isso só serviria para que o lanterna fosse atrás dela para tentar trazê-la de volta. Desejou poder se despedir. Já andando mais devagar por causa da mala que carregava, Ember arrastou-se pela neve e parou logo antes da ponte. Deveréu a observava, com os olhos brilhando, e a examinou em silêncio por um momento, tentando determinar a melhor abordagem para conquistar a confiança da bruxa. Saiu do meio das árvores e surgiu atrás dela em um instante. Uma bruxa treinada já teria sentido sua presença. O fato confirmou sua suspeita de que não havia ninguém por ali para ensinar a garota a arte da bruxaria, e isso explicava porque ela havia lançado mão de fazer feitiços e poções. Então, está pronta? Perguntou Dev. A garota se virou para trás, de supetão. Ah? Você me assustou. Peço desculpas. Não era minha intenção. Eu estava, me escondendo do seu lanterna, justificou ele, contando uma meia-verdade. Acho que ele não machucaria você, ponderou Ember, defendendo Jack. Ele não é cruel. O vampiro fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Talvez você não saiba tudo sobre os lanternas. Então ofereceu o braço a Ember. Vamos? Estou bastante animado para mostrar a você as maravilhas do outro mundo. Ember torceu as mãos em vez de aceitar o braço dele. Ainda não me contou quem mandou você aqui para me levar. A atração que o outro mundo exercia sobre os seres era quase insuportável. Um gato passou correndo por eles, disparou pela ponte e desapareceu no escuro. Dev piscou, analisando as ramificações, e então respondeu. A bruxa superior foi quem me enviou. Ela sentiu que existia uma nova bruxa com poder suficiente para passar para o outro lado e pediu que eu a encontrasse e então entrasse em contato com ela. Acredito que ela queira conhecer você. A própria bruxa superior? Ela foi tomada pela suavidade e pela calma. Quando pensou na bruxa superior, toda a dúvida e hesitação caíram por terra feito folhas de outono sob um vento forte. É. Então, se não se importar, eu gostaria de sair daqui antes que o seu lanterna volte. Prometo responder a todas as suas perguntas do outro lado. Muito bem. Suponho que conhecer uma pessoa não possa fazer mal, disse Ember, quase que em transe. Ela enlaçou o braço no de Dev e declarou. Estou pronta. Dev ficou se perguntando se era verdade. A bruxa meiga era muito inocente. Quase fazia com que ele se sentisse culpado. Quase. Agora, segure firme, pediu ele. Talvez doa um pouco. O vampiro pisou na ponte e seguiu em frente. No começo, Ember não sentiu nada. Então sua pele ficou vermelha e quente e seu corpo todo se arrepiou. Ela tremeu e viu a pele pálida do vampiro também passar para um tom de vermelho sinistro. Ember fez uma pausa, mas o vampiro puxou seu braço. Não pode parar. Berrou ele enquanto o vento quente se agitava ao redor. Se parar, vai ser consumida pelo fogo dos infernos. Fogo dos infernos? Berrou Ember em resposta. Ela não gostou nada de ouvir isso. A certa altura, sentiu as amarras de seu mundo perderem a força e algo novo começou a puxá-la para frente. Seu coração vibrou de emoção quando pensou no que encontraria. O outro mundo era, com certeza, um lugar cheio de mistério e milagres, mas também sentiu uma espécie de melancolia ao pensar que seu guardião de tanto tempo havia ficado para trás. Ao chegarem à outra extremidade da ponte, Ember reparou que a madeira que rangia tinha se transformado em suportes, vigas e reforços de ferro. O ar também tinha um cheiro diferente. Quase como fogo misturado com terra e minério. Deixavam um gosto metálico na língua. Continuaram caminhando na direção da encosta da colina, deixando a ponte para trás. A sua frente se estendia a uma cidade ampla de prédios altos. Cada um deles tinha uma chaminé que soltava montes de nuvens negras que se juntavam e pairavam feito uma névoa cinzenta sobre a cidade. A atração persistente não a abandonara, mas tinha se acalmado um pouco. A sensação também diminuía quando ela estava perto de Jack, mas, agora que finalmente tinha ido ao outro mundo, ela se sentiu adequada, centrada, como se ali fosse seu lugar. O grande mundo aberto estava a seus pés e ela tinha vontade de abrir os braços e abraçar a sua totalidade. Bem-vinda a Pennyport, uma das cidades mais interessantes do outro mundo. Vamos, e chamou ele, puxando-a adiante. A cabeça de Ember estava cheia de perguntas. Então a encruzilhada de Jack está conectada a Pennyport especificamente? Deverell tinha pressa de levar Ember para longe da encruzilhada e do lanterna. Existem tantos oceanos, cidades e continentes no outro mundo quanto no seu mundo, mas são muito poucos os pontos de acesso entre eles. O seu lanterna é capaz de acessar qualquer uma de cinco cidades pela ponte dele. Esta foi a que eu escolhi. Só precisamos pensar na cidade aonde queremos ir. A ponte lê a sua intenção enquanto você atravessa. Então eu poderia ter ido parar em qualquer lugar se tivesse tentado vir sozinha. Se não tivesse uma cidade em mente, sim, a ponte selecionaria um lugar para você. Fantástico! Ember escutou um ruído e engoliu em seco quando uma máquina grande começou a colher grãos em uma plantação próxima. Curiosa, perguntou. O que é aquilo? É uma colhedeira de engrenagem, e respondeu ele. E onde estão os cavalos para puxar? Não precisamos de cavalos aqui, apesar de existirem criações deles. Nossas máquinas são movidas à luz de bruxaria. Como é que funciona? A máquina sentiu a sua luz de bruxaria e começou a funcionar. Ember ficou olhando para ele, boquiaberta. Você está dizendo que eu estou fazendo aquele aparelho funcionar? Neste momento? Sim, minha cara. Ember olhou para a extensão da vasta plantação e viu meia dúzia de pessoas circulando por entre os cereais que se agitavam com o vento. Tem certeza de que não são eles que estão movimentando o aparelho? Quem? Os espectros? Espectros? Quando Dev fez esse comentário, Ember percebeu que conseguia enxergar através das pessoas o cereal que estava por trás e que as pessoas que faziam a colheita não tinham nada nas mãos. Quase que ao mesmo tempo, viraram-se para ela e começaram a se aproximar, marchando lentamente. Eles viram você, e disse ele, com a testa franzida. É melhor irmos andando. Certo. Bom, eu não quero deixar a máquina funcionando. Então, como desliga? Dev refletiu por um instante, ficou piscando meio desorientado, então murmurou quase que para si mesmo. É, preciso ensinar você a fazer isso. Mas, primeiro, preciso arrumar um pouco de mão de homem morto. Ember engoliu em seco. O que é isso? Um ingrediente para um feitiço? Mais ou menos, respondeu ele, fazendo com que ela avançasse. No seu mundo, dizem que quem carrega a mão de um homem que morreu na forca ganha poderes místicos, como os de incapacitar outros e abrir portas trancadas. Só que é, aqui, mão de homem morto é uma raiz que cresce em algumas regiões. Produz uma infusão que encobra a luz de uma bruxa. Dev tinha decidido tomar o caminho mais longo para levar Ember até a capital, onde o senhor do outro mundo morava com sua bruxa superior, não que o senhor do outro mundo soubesse da existência de Ember. Não. A bruxa superior tinha sido muito clara em relação a como o vampiro deveria entregar a garota. Ainda assim, o senhor do outro mundo tinha espiões em toda parte, e isso significava que Ember corria o risco de ser descoberta, mesmo ali, em um posto avançado. Dev teria que protegê-la. Não se preocupe, tranquilizou ele. Eu escolhi esta cidade de propósito. Sei onde encontrar a infusão. Sabe. É uma taverna chamada Bússola de Latão. O proprietário me deve um favor. Tenho certeza de que ele vai preparar uma quantidade suficiente de infusão para que você tenha a liberdade de viajar durante vários dias sem ser notada. Perfeito. Então, vamos. Dev pegou a mão de Ember e a puxou. No entanto, você não passará nada despercebida no caminho até a cidade. Cada luminária, cada campainha e cada apito, cada aparelho daqui até a taverna vai anunciar a sua presença, igualzinho àquela colhedeira lá atrás. E quando eu digo que uma bruxa é valiosa, quero dizer que ela é valiosa como prisioneira. Além de o seu sangue valer uma fortuna, seu poder também pode ser armazenado ou a bruxa pode ser vendida a quem pagar mais. Ah! Ela ergueu os olhos. A máquina ainda estava funcionando, lançando nuvens de vapor do cano que ficava no alto da máquina à medida que ceifava fileira após fileira de milho maduro. Ember tentou sentir a força que a máquina puxava dela para se mover, mas, além de uma leve cócega no abdômen, minúscula em comparação com a atração que ela sentia pelo outro mundo em si, não sentia nada. Então, o que vamos fazer? Não quero virar prisioneira. Eu também não quero que isso aconteça, concordou o vampiro enquanto coçava o queixo e olhava para ela com muita atenção. É bem fácil de resolver. Eu só preciso tirar mais ou menos metade do seu sangue. 10. Um beijo de vampiro. É o único jeito, Ember. Sem tirar o seu sangue, você vai chamar tanta atenção quanto um cavalo de chapéu. Não se preocupe com a dor. A mordida de um vampiro é tão prazerosa quanto um beijo. Bom, pelo menos os meus beijos. Ember cruzou os braços. E se eu não quiser? Não posso tirar o sangue de uma bruxa sem o consentimento explícito dela. E se você estiver mentindo em relação ao motivo para querer o meu sangue? Sabe de uma coisa? Vou fazer uma promessa de vampiro. Ele mordeu o próprio pulso, as presas furando a pele como se fosse papel de arroz. O sangue saiu nos dois pontos quando ele estendeu o pulso para ela. Sangue de vampiro não mente. Encoste a língua no meu pulso e você vai saber que as minhas palavras reverberam a verdade. Além do mais, os vampiros são forçados a honrar promessas com um juramento de sangue. Ember olhou para ele, cética, mas encostou a ponta da língua em uma das gotas de sangue. Ela sentiu uma onda de doçura, como se tivesse lambido uma colher de açúcar. Pronto, disse o vampiro. Agora, escute com atenção. Eu prometo que não vou matar você, nem vou transformar você em meia vampira. Só quero ajudá-la a chegar à cidade sem que ninguém perceba. Ember examinou o rosto dele enquanto ele proferia aquelas palavras e seu coração bateu rápido. Sentiu um tinido nas veias, uma onda quente que confirmava o que havia sido dito. Ela sabia que ele estava falando a verdade, da mesma maneira que sabia que o sol brilhava ou que a água era molhada. Mas a água tinha um tom um pouco turvo. Tinha algo que não estava correto, algo que ele não tinha revelado. Dev poderia ter se amaldiçoado por adicionar aquela última parte. Era o sol que causará problema. Certamente queria mais Jimber do que só ajudá-la a chegar à cidade. Ele percebeu no rosto dela que a garota tinha captado a distorção, mas ela ainda assim a sentiu e falou que ele podia fazer como dissera. Venha comigo, chamou ele, e a guiou a um pequeno abrigo. Uma luz fraca se acendeu no alto quando ela entrou. Jimber olhou para cima e ficou maravilhada com a fileira de luzes pendentes. Os tubos tinham sido soprados de modo a ficarem mais largos na parte de baixo, como se fossem pequenas cabaças de pescoço comprido. Saiu vapor do alto de cada tubo, e os filamentos, que se assemelhavam a fios grossos de palha de milho, esquentaram e se tornaram mais brilhantes. Além disso, os canos começaram a assobiar e o aposento se encheu de vapor. Dev ficou preocupado que o sistema logo entrasse em colapso se ele não tirasse um pouco do poder da bruxa. Tente diminuir a força que você emana, pediu Dev. Como? Imagine que você está controlando um incêndio. Imagine que está apagando as chamas com água ou chutando uma camada de areia fria por cima de carvões quentes. Jimber fechou os olhos e se concentrou nas cócegas em sua barriga, tentando visualizar a si mesma bebendo um balde de água gelada. Assim está melhor, falou Dev quando o assobiu parou e as luzes, cuja intensidade estava se aproximando a do sol, diminuíram para um nível normal. Você aprende rápido. Agora, podemos começar? Ele conduziu Ember, relutante, até uma mesa de madeira e envolveu a cintura dela com as mãos. Quando a colocou sobre o tampo da mesa, ela soltou um gritinho de susto e recuou para longe dele. Ember, lhe disse ele, com gentileza, preciso que você se aproxime um pouco mais, para que isto funcione. Com a testa franzida e obviamente pouco confortável com a ideia, Ember moveu o corpo e estendeu o braço. O canto da boca de Dev tremeu. Por mais agradável que deva ser apertar os meus lábios contra o seu pulso, os vampiros bebem sangue mais rápido quando acessam as veias do pescoço. Ember levou os dedos ao pescoço e deslizou o cabelo para o lado com determinação. Ela sentiu, indicando que ele podia prosseguir, e cerrou os dentes, como se Dev fosse fazer uma cirurgia nela. Com o cheiro estonteante da pele dela pairando a seu redor, Dev passou os lábios por cima do pescoço de Ember, mal tocando a língua na pele, até sentir a batida reveladora do pulso dela. Então, sempre com muita gentileza, perfurou a pele dela, e o sangue doce de bruxa jorrou em sua boca. Ah! Gêmeu Ember, baixinho, prendendo a respiração enquanto o vampiro sugava o sangue de sua veia. O cabelo de Dev fazia cócegas na bochecha de Ember e os cílios dela tremulavam, mas ela não abriu os olhos. Achou que mesmo de olhos fechados ainda conseguia enxergar o brilho amarelado das luzes que dançavam enquanto piscavam com a transfusão de poder. Ela ouviu Deverel gemer baixinho. Ele colocou uma das mãos no cabelo dela para ajeitar sua cabeça enquanto usava a outra, que envolvia sua cintura, para puxá-la mais para perto. Os lábios dele correram pelo pescoço dela devagar, arrastando-se, puxando, sugando, mas não doía. Na verdade, uma quentura tomava conta do corpo de Ember, cozinhando ar de dentro para fora. Aquilo a fazia pensar em seus dias preguiçosos, quando se deitava sobre um cobertor na campina, cochilando sobre o sol quente do verão. No começo, foi sol gostoso. Depois ficou mais do que gostoso. Uma espécie de urgência tomou conta dela. O sol quente já não era mais suficiente. Ela queria ficar mais próxima dele. O sol queimava, mas ela não se incomodava. Queria mais. Ela sentiu mais do que ouviu quando ele balbuciou algo contra seu pescoço, então seus braços se apertaram quando uma luz desabrochou ao redor dela em uma explosão tão brilhante que ela não conseguia enxergar, não conseguia escutar. A luz se dissipou lentamente, conforme foi diminuindo, a mente de Ember foi libertada. Ela balançava de leve, deixando-se flutuar entre camadas macias e anuviadas de semiconsciência, aproveitando o espaço escuro entre dormir e acordar. Era um bom lugar para estar. Agradável e livre de preocupações. Era como se todas as coisas de que ela gostava estivessem reunidas em uma sensação. Era sua manta preferida em uma noite de inverno, pétalas de rosa roçando sua mão, o sabor dos pãezinhos frescos da tia com manteiga, o estalo de um vestido recém-lavado antes de ser pendurado no varal e o corpo quente de um gato ronronando acomodado no espaço entre seu braço e seu travesseiro. A sensação idílica se retraiu à medida que a consciência foi se recobrando. A cabeça dela latejava e ela gemeu por um motivo completamente diferente de antes. Estava enrolada em sua capa tão apertada quanto um bebê recém-nascido em uma manta. Havia estrelas no céu, e isso significava que ela tinha ficado fora de combate durante um período vergonhoso de tão longo. Demorou um momento para perceber que estava sendo carregada. Senhor! Deverell? Chamou ela. Estou aqui, em Ber. E, por favor, pode me chamar de Dev. O que? O que aconteceu? Deu certo? Deu certo, sim. Certo demais. Seu poder é muito forte, eu nunca vi nada igual. Nem eu consegui absorver tudo. Sugei o máximo que meu corpo aguentou e ainda estou tendo espasmos feito um fio desencapado. Você também abriu um buraco na lateral da cabana e explodiu todas as luzes da cidade, além de provavelmente ter detonado a maior parte das máquinas ali. A boa notícia é que os moradores vão estar tão ocupados tentando entender o que aconteceu que nem vão perceber que há uma bruxa no meio deles. Dev deu risada. Suponho que essa seja uma das maneiras de andar por aí sem ser notada. Em Ber se contorceu dentro da capa. Pode me colocar no chão agora. Acho que consigo andar. Tem certeza? O sorriso de Dev era ainda mais visível no escuro, seus dentes brilhando ao luar. Em Ber não conseguia mais enxergar as pontas afiadas das presas dele, agora recolhidas, e achou que isso provavelmente era bom. Você me deu energia suficiente para carregá-la ao redor do outro mundo oito vezes, e completou ele. Isso, é bom, acho, disse Ember. Ele a colocou no chão com cuidado, e os pés dela, calçados com botas, bateram nos paralelepípedos. A cidade tinha um cheiro frio e úmido, o ardido da fumaça fazia cócegas em seu nariz. Com cautela, Ember abriu a capa e conferiu os bolsos-fundos para ter certeza de que ainda carregava todas as suas garrafinhas. Está tudo comigo, se é isso que quer saber, avisou Deverell, apontando para a bolsa que trazia pendurada no ombro. Suas armas estão aqui dentro. Obrigada. Posso carregar agora. Não precisa, respondeu o vampiro. Como eu disse, tenho energia suficiente para voar até a lua e voltar. O mínimo que posso fazer é me oferecer para carregar sua mala. Apesar da minha forma de abordagem, eu de fato me considero algo como um cavaleiro. De onde saiu isso, pensou ele. Devere já tinha dito coisas assim antes, mas, com Ember, falava com sinceridade. A bruxa ergueu uma sobrancelha. Se Deverell, o vampiro, era considerado um cavaleiro no outro mundo, então ela estava em uma erascada. Ele parecia totalmente indiferente ao fato de que grande parte de seu peito estava exposto. Ainda vestia seu paletó destruído, mas o corte era propositalmente amplo, para revelar o lindo colete que ele usava antes. Ember ficou se perguntando onde estavam os restos da camisa dele e teve uma vaga lembrança de quando ela rasgara com os dedos. Um calor lhe subiu pelo pescoço e ela jogou a capa para ele. Pronto. Você precisa disto mais do que eu agora. Parece que alguém o atacou. Dev sorriu. E fui atacado mesmo. Eu teria orgulho em contar a história da bruxa, ou, pensando melhor, eu talvez devesse falar o bruta, que me deixou imóvel. Ela era um amor, mas implacável, brandiu seu mosquete com o cano cerrado, depois me forçou a tirar a camisa engomada e a gravata para que pudesse fazer o que bem entendesse comigo. O queixo de Ember caiu. Não foi nada disso que aconteceu. Talvez não, o provocou Deval jogar a capa por cima dos ombros com mais floreios do que Ember jamais seria capaz de fazer. Mas você precisa reconhecer que a minha versão é muito mais interessante. Ember inclinou a cabeça para o lado. Você não é nem um pouco como eu achei que um vampiro seria. Obrigado, eu acho, agradeceu ele, enfiando uma mecha do cabelo castanho atrás da orelha. E você é bem diferente das bruxas que eu conheço. Você conhece muitas? Bruxas, quero dizer. Conheci algumas, respondeu ele, enquanto percorriam o caminho de paralelepípedos. Fique perto de mim agora. A maior parte dos habitantes do outro mundo evita vampiros, e provavelmente vai achar que você também é uma vampira. Alguns aldeões se juntaram a eles na estrada e Ember não pôde deixar de ficar boquiaberta com a variedade de seres. Ela viu um homem tão alto e magro que praticamente conseguia enxergar através dele. Ele ergueu o chapéu coco que usava e lançou um sorriso esquelético para ela. Um homem baixinho e corpulento veio na direção deles. Usava um avental manchado de vermelho e carregava uma bolsa de couro a tiracolo. Quando ele ergueu os olhos, ela viu que tinha um brilho vermelho. Ele avançou apressado, ignorando o olhar fixo de Ember. Havia uma mulher gorda andando pelo caminho que cruzava com o deles. No começo, Ember só a enxergou de perfil. Ela tinha a forma de um barril e não dava para distinguir sua cintura. Seu vestido parecia um saco de batata e o cabelo dela caía em cordas longas e murchas. Quando ela se virou, Ember pôde dar uma boa olhada e estremeceu. O nariz da mulher era tão...